É, e mais uma vez o programa Super Férias do SESI dá aquela mão e espanta o tédio daquelas tardes de férias nas quais as crianças e adolescentes ficam em casa sem fazer nada, enquanto os pais trabalham. O Super Férias é uma opção interessante e prazerosa para preencher esse tempo livre. O programa oferece atividades que estimulam o bem-estar físico, mental e social. E olha só, ninguém fica parado, hein? Crianças e adolescentes praticam esporte, se divertem, aprendem a fazer amigos, tudo isso embalado num pacote, num ambiente seguro, acolhedor. Todas as atividades são monitoradas por profissionais especializados. Bem, agora conversar com o professor Matheus Caridi, ele é o coordenador do Super Férias do SESI para esse ano. Matheus, uma experiência nova para você também, né? Coordenando o projeto esse ano, eu queria que você falasse em linha gerais aí, né? Quais são as propostas, né? E o objetivo principal dessas Super Férias. A gente já viu que as crianças gostaram, né? Agora vamos ver a supervisão como que tá aí. Sim, sim, é uma experiência nova, né? Tô completando meu primeiro ano aqui no SESI. E já logo de cara me deram pra coordenar as Super Férias. É um pouco puxado, mas a gente dá conta. A gente separa as crianças em três turminhas, né? E a proposta do projeto é que ele saia um pouco de casa, que ele saia um pouco daquelas férias ficando em casa, às vezes passando fora na casa de parente. Venha pra cá brincar com a estrutura que a gente tem. O SESI de Matão é um dos maiores do estado de São Paulo, né? Então a gente vem com essa proposta. A gente já contratou uma empresa preparada pra isso, com profissionais treinados e tem dado certo. Eles são treinados pra passar atividades lúdicas e físicas também, né? Sim, sim, exatamente. Eles são de Araraquara, a empresa Tio e Tio de Araraquara. Então eles são totalmente preparados pra isso, pra algum acontecimento caso vier, pra passar brincadeiras, pra devidas idades deles. Agora, Matheus, toda a estrutura do SESI tá à disposição dos Super Férias, né? À disposição dos Super Férias. Durante o período da 1 da tarde até as 5 da tarde, o SESI tá exclusivamente para o Super Férias. A gente tem duas quadras, um ginásio, um campo oficinal de futebol. Então toda essa estrutura, junto com o corpo de bombeiros também, salva-vidas que fica aqui pra ajudar a qualquer ocasião que tiver. E também os profissionais do SESI também estão aqui pra ajudar a qualquer coisa. Agora, Matheus, não é só atividade física, né? E também intelectual. Também tem um lado aí que promove a interatividade e a criação de novas amizades entre os alunos, né? Convivência, né? Sim, sim. É como a gente falou, eles vêm aqui também e fazem novas amizades, né? A gente já percebe, a gente tá na segunda semana do projeto e já vê alguns já se abraçando, já fazendo amizades novas. A gente vê alguns que chegaram meio tímidos, agora já estão mais soltos, brincando mais, falando mais. Até com a gente eles mudam o comportamento. Então isso também é bem legal, fora as brincadeiras que eles vêm e se divertem bastante. Extrapolam o escopo aí do esporte tão insomente, né? Sim, sim. Vêm aqui, brinca bastante, tem hora do lanche que é onde eles comem, aí o papo deles rende também, né? E também toda a parte estrutural do SESI aqui dá todo suporte pros pais ficarem tranquilos com os filhos aqui com a gente. Você recomenda, então? Total, pode vir. Vamos lá, então. Crianças vestidas com coletes azuis são da faixa etária de 5 a 6 anos. As crianças de 7 a 9 anos vestem os coletes vermelhos e preto. Adolescentes vestidos com coletes vermelhos são da faixa etária de 10 a 12 anos. Então, tem diversão pra todos os gostos e faixas etárias. Bem, agora conversar com os principais interessados, né? Que são as crianças que estão frequentando aqui o Super Férias do SESI. Cecília, é isso? Seu nome? Queria saber se você tá gostando, o que você tá achando dessa temporada fora da escola, né? Mas dentro de uma outra escola, né? Ai, é super legal aqui, tem várias brincadeiras, tem os tios também monitorando, é super legal. O que você mais gosta de fazer? Qual atividade que você mais gosta? Queimada. Ah, queimadas? Mas participo de todas elas. Sim, são todas muito legais também, mas a principal é queimada. Você estuda aqui no SESI? Eu estudo. Então tá. Boas férias pra você. Obrigada. Tá com saudade do computador? Não. Tá com saudade da televisão? Mais ou menos. Um pouco mais da televisão e um pouco menos do computador? Menos, muito menos do computador. Da televisão também, não. Celular, trouxe por aqui ou não? Não. Nem pode, né? Não. Bom, agora eu vou começar aqui com o João Pedro. Pode, é isso? Sim. João Pedro, na mesma turminha aqui, o que você tá achando dessas férias diferentes, né? É, eu tô achando aqui, como o Chiu estão falando aqui todo dia pra gente, foi um dinheiro bem pago das nossas mães, porque todas as brincadeiras estão sendo muito legais e a brincadeira que eu sempre tô mais gostando, que teve ontem, na verdade, foi o futebol. Você tá se divertindo então? Sim. Tá fazendo novas amizades ou não? Sim. Tá curtindo então? É, sim. Tá com saudade da escola? Não. Por enquanto não, né? Ó, isso que é sinceridade, hein? Agora vamos conversar aqui com o Gabriel, isso? Sim. Gabriel também, da mesma turminha aí, queria saber se você tá gostando dessas atividades, né? Era o que você tava esperando antes de entrar nesse projeto de férias ou não? Sim, era o que eu tava esperando, porque é muito legal aqui, a gente tem muita atividade e eu recomendo todo mundo ir brincar aqui também, que é muito legal aqui, né? Vale a pena sair um pouquinho da frente da tela do computador, né? Do sofá, né? Vale muito a pena, muito. Muito a pena. Tem que se movimentar, né? Sim. Aí o tempo passa rápido. Sim, como os esportes também. E a fome, bate ou não? Não, não bate. Tá com fome? Não, eu não. Bom, agora vamos conversar aqui com o... Pedro. Pedro. Pedro também, da mesma turma aí. Pedro, tá curtindo, tá se divertindo? É... Eu não sei. O que você mais gosta, Pedro? Futebol. Futebol? Aham. E os rachões aí, tá sendo... Os rachões aí, tá sendo legais, não? Sim. Tá? Aham. Tá com saudade do computador, do celular? Não. Não. Mas chega em casa, dá uma olhadinha, né? Não. Se eu estivesse em casa, era o dia inteiro, né? Talvez. Vem o outro, tá sendo a superférias do SESI. Pois bem, a Cecília, o João, o Gabriel e o Pedro aprovaram. Vamos ver então aqui agora com o professor Matheus, né? Pra reforçar esse convite e dizer até quando vão, né? As superférias do SESI. Sim, sim, é. Estamos aqui pra reforçar o convite a vocês que querem trazer os filhos, tirarem um pouco os filhos de casa pra brincar com a gente aqui, legal. A gente tá na segunda semana de projeto, tem mais duas pela frente. Terminar essa e mais as duas. A gente vai até o dia 28 de julho com brincadeiras e vem que tá super legal. Temos algumas vagas ainda em aberto, então pode vir ou ligar na Secretaria do Clube que a gente tá à disposição pra tirar qualquer dúvida. Sendo aluno ou não do SESI? Sendo aluno, não sendo aluno, sendo associado ou não associado, o clube é pra todos. Como deve fazer? Só entrar em contato com a Secretaria do Clube e falar com as meninas da Secretaria, elas já orientam vocês tudo certinho a fazer a melhor semana legal. Só começar depois? Só começar, só vir aí, a gente dá o crachá, dá o colete e bora brincar.